O que acontece? Aí eu vejo alguns idiotas falando lá em São Paulo, né? Que a incompetência... Olha só a cabeça de alguns idiotas lá em São Paulo que falaram que a incompetência da segurança pública de não fazer um jogo, um clássico, lá porque é a torcida única, um clássico onde tem umas duas torcidas que isso é a falência da segurança pública. Meu Deus do céu! Primeiro que já não deviam existir pessoas normais pra ir no jogo de futebol, né? Não tinha que ninguém nem brigar por causa de futebol, né? Então pra mim já não é normal falar que isso é a segurança pública que é incompetente, né? Porque a gente tem monstros, né? Na realidade que matam uns aos outros porque a gente vende futebol. E aí pra mim tem que ficar... Como a gente tem monstro, infelizmente, não dá pra ir senhora de idade, criança, né? Num clássico, não tem que ter. Tem que ter torcida única mesmo, como é em São Paulo lá. Tem que ser aqui no Rio, tem que ser em tudo que é lugar. Porque monstro não dá pra conviver com monstro, né? Porque aí sobra pras pessoas que aí querem Flamengo e Vasco. Tudo que é Flamengo e Vasco é tiro que pegou no trem lá onde tu mora lá. Pessoas de bem dentro do trem, no meio de um monte de marginal. Aí o cara dando tiro pra dentro do trem lá, podendo pegar uma pessoa que não tinha nada a ver com o jogo. Então aí isso é falência da segurança pública. Porque não quer que tenha duas torcidas lá em São Paulo. Pra mim tá mais do que certo. Aqui também não tinha que ter duas torcidas juntas, nem a pau. Ah, mas é legal. É legal o quê? Legal um monte de gente se matando. Então a segurança pública... Eu tô falando isso aí porque tu falou de grandes eventos, né? Carnaval ok, eleição ok. Mas, pô, futebol ok? Quer dizer que o policial, ao invés de estar servindo e protegendo, a população tem que ficar lá cuidando de um monte de babaca idiota que tá lá se matando. Pô, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Tem que ter uma torcida só. E olha lá, cara. Não, você tá certa, né? Eu acho que vai muito do ser humano. Entendeu? Aí tem que puxar a responsabilidade também pra os deputados federais pra alterar a legislação. Alterar. É muito branda. A gente tem uma DPF 635 que foi solicitada por um partido. Eu tô tentando derrubar através do meu. E até o próprio secretário também tá indo pra cima, o doutor Vitor. E tem que ser apoiado. Mas também eu falo, hoje, Daniel, eu não quero ver o meu irmão na comunidade trocando tiro, não. Claro que não. Sabe o que eu quero? Eu quero ver o policial trabalhando lá de fora do entorno. Mas cercando ali mesmo. Cercando mesmo. Mesmo. Entendeu? Mas com apoio, com logística, com tudo. Não fazendo da forma que ele trabalha. Tudo sucateado. Ele tendo que se arrebentar, não. Eu acho que os pontos hoje críticos, eles têm que ser cercados, mapeados. Serviços públicos entrarem. Que o policial não leva na viatura dele saúde, educação, saneamento, asfalto, iluminação. Ele não leva. Ele leva tiro. Mas também quem dá tiro nele, não é todo mundo que está lá dentro. Vamos falar de 1% do mal, 99% do bem. Que está aquado lá dentro também. Mas que espera que o Estado entre com seus serviços. E que o policial entraria ali, ou que entrasse, para cumprir uma análise de prisão. Para uma simples ocorrência. Coisa simples. Que tem no dia a dia, na rua. Mas não. Viraram áreas isoladas. Pontos que o Estado deixa de entrar. Mas não estou falando de agora. Estou falando de muito tempo atrás. O caos não começou agora. O caos vem se arrastando. É que hoje, com muita visibilidade, que nós temos, graças a Deus, nas redes sociais, podendo compartilhar quantas vezes a gente quiser, sem ter que pagar nada por isso, e fazendo uma prestação de serviço, é que a gente está informado. Entendeu? Então a gente tem que usar todo o mecanismo para o bem. Porque a gente não bota o lado de fora das comunidades, a gente não limita as saídas ali. Vamos falar uma coisa que é engraçada rapidinho, Daniel. Eu sempre falo isso em Portugal, mas se você limitar as entradas, vão vir batendo em você. Engraçado, tem barricadão lá dentro, não tem? E qualquer um pode passar por onde quer? Não. Tem que passar por onde eles deixam. Então o Estado também tem que falar. Por enquanto vai ter que sair e entrar por aqui. E dessa saída, dessa entrada, vão estar os policiais. Aí pode botar reconhecimento facial, de placa, o que for. Você fecha as outras. Vai ter carro roubado entrando? Vai ter que passar pela polícia. Vai ter carga roubada entrando? Vai ter que passar pela polícia. Vai ter moto roubada? Vai ter que passar pela polícia. E aqueles vão ficar lá dentro acuados. Até o dia que a polícia pegar. É cão e gato. É cão e gato. Tu vai acuando. Uma hora eles vão dar mole e a ratoeira vai pegar ele. É assim que a gente tem que tratar. E quando for preso, pernas rígidas. Alô, meus amigos. Claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu estou falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga. Scarlet Decor. Olha, na Scarlet Decor você vai encontrar tudo. Absolutamente tudo. Para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de imóveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21-969-60-3324. 21-969-60-3324. Rua Ambireca, Valcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui, aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Fala que assistiu aqui, aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto.